Oi meu bem, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ai gente, eu tô bem, mas eu já não tô tão bem, sabe? Mas eu tô bem Ó, vou tomar um banho, tô cansada na verdade, né? Preciso tomar um banho, dar uma relaxada, trabalhei muito hoje E eu vou fazer uma rotina de cuidados, lembra que eu falei que ia fazer com vocês com a Avon? Olha só, vou testar os produtinhos da Avon Quero fazer um skincare, usando alguns produtinhos também que eu tô usando à noite Então é isso, né? Vou lá me cuidar, que eu tô cansada, preciso urgente de um banho quentinho Comer uma comidinha, mas eu já vou pedir comer Olha a bagunça que tá aqui, ó, olha essa bagunça, gente Tá uma zona aqui nesse meu quartinho, porque as meninas ficam aqui o tempo todo E eu fico sem acordar de arrumar e eu preciso arrumar porque eu trabalho aqui Mas assim, de bagunça a bagunça só tá aqui em cima, né? Que elas ficam fazendo maquiagem aqui, tá? Esse é um assunto agudo pra agora Então eu vou lá tomar um banho, vou fazer uma rotina com vocês, tá bom? Deixa o like se você gosta desses vídeos de rotinazinha de corpo, pele, né? Hoje vai ser corpo e rotina facial também, testando alguns produtinhos da Avon Deixa o like, se inscreve nesse canal, tá? Minha avonzeira favorita Tá? E bora, bora tomar um banho Olha, volto aqui pra dizer que eu vou começar tomando banho com esse sabonete gel De limpeza corporal para banho da Beyond Eu tenho o perfume dele, eu amo Eu amei o cheirinho do sabonete, porém não é tão forte igual o perfume, né gente? Porque é sabonete, não é perfume Então eu vou usar ele lá no chuveiro Eu comprei pra levar pra viagem, não pra usar em casa Mas eu preciso testar, né? Quero saber a espuminha dele, acho que o cheirinho fica na pele Então eu vou começar por ele E de cheirinho de perfuminhos eu vou usar esse Love You aqui, ó Tá lacrado, olha, ainda não abri, gente Porque eu quero abrir com vocês Então eu vou testar com vocês, sentir o cheirinho e a fragrância Ver se eu gosto Se vale a pena comprar o perfume Porque o perfume tá caro Mas eu vou testando com vocês, né? Vamos ver se é cheirosinho Se eu gostar bastantão eu compro o perfume Então, de rotina facial eu já venho mostrando pra vocês também o que eu vou usar Pronto, amor, já tomei meu banho Lavei o meu rosto Hoje no rosto eu lavei com sabonete Que eu tô amando, esse aqui da Von Care E fiz uma esfoliaçãozinha também da mesma linha, tá? Tem vídeo deles aqui no canal Eu tô amando usar, eles são muito levezinhos, sabe? Gostosinhos, a pele fica bonita, gostosa, olha só E eu ia passar essa água micelar aqui no meu rosto Mas eu tô sem algodão, gente Acabou todos os meus algodões Na verdade as crianças que pegam, né? Também, elas também usam, na verdade Então acaba rápido Então eu não vou usar água micelar Mas eu tô, eu vou sentir diferença, sabe? Porque eu amo limpar o rosto depois que eu lavo o rosto Porque sempre sobra uma sujeirinha ou outra, né? Mas dessa vez eu vou ter que ficar sem água micelar Então eu vou começar passando o Serum Clareador Esse daqui, ó, que eu tô apaixonada da Reni Eu tô apaixonada real nesse produto, gente Ele é muito bom, muito bom, muito gostoso, sabe? A pele fica muito aveludada, muito gostosinha Nossa, eu tô apaixonada E eu acho que ele tá acabando Porque ele tá levinho Ó, ele absorve muito rápido na pele A pele fica muito bonita com ele Amo demais esse ser Eu tenho usado muito ele De manhã E às vezes à noite Tá? Às vezes Mas quando eu faço rotina pra vocês Mas eu gosto de usar ele, na verdade De manhã Na rotina manhã Com creme dia Eu passo ele Espero que ele assentar um pouco E venho com creme dia Mas como eu tô gravando um vídeo de rotina aqui Eu vou usar ele Porque o meu outro serum não é da Avon, né? Então Eu vou usar esse daqui Que é da Avon agora Mas eu adoro E pode usar de noite, tá? Esse daqui Aqui eu gosto de usar um de dia Um de noite Olha só como a pele já absorveu Olha como a pele absorve bem esse produto Gente, olha isso Fica muito sequinho Não fica nada grudento Eu amo, amo, amo E eu vou passar também Esse Hidra Pro Vitamina D Tô usando desde quando chegou Tô apaixonada também Eu coloco um tantinho assim na tampa E pego da tampa Porque vem o produto na tampa assim, ó Aí eu pego da tampa Ele é tão fininho Tão maravilhoso, gente Tô viciada nesse creme Também muito gostoso Aqueles baratinhos bons, sabe? Amo Tô amando Esses dois juntos Então nem se fala Ó Tá passando aqui também Na área dos olhos Pescoço Ele absorve muito bem E muito rápido Então você tem que passar Já fazendo as massagens Porque ele absorve rápido Tá? Ó Já tá secando, ó Tá vendo, ó Já tá sequinho Aqui pra cima Massagem pra cima Sempre pra cima Ó Fazendo massagem Vou tirar As rugas da testa As linhas de expressão Assim E esperar A pele absorver Mas ele absorve Muito rápido Ó Tá sequinha a pele, ó Absorve muito rápido Muito gostoso Esse creme Nossa Tô amando usar esse creme Ele Eu uso ele À noite Esse daqui Eu uso à noite mesmo Cuceiro de dia Mas ele à noite Aí espero ele assentar Eu tava observando Nesses dias Como minha pele melhorou, né gente? Olha Essa cicatriz minha aqui Não sai nunca Sabe o que foi isso daqui? Eu era adolescente Eu lembro até hoje Fui uma espinha Que eu fiquei cutucando 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 E virou cicatriz Não sai nunca mais Por isso que eu falo Não cutuca espinha Não façam isso Porque fica mancha Fica cicatriz E não sai, gente Não sai Ó Vou deixar a pele descansando Aqui um pouquinho Deixa eu ver se eu acho Algum hidratante aqui dentro Porque nesse frio As meninas pegaram Meus hidratantes labiais A Ellen tava com o lábio Tudo rachando Aí ela pegou O hidratante meu da Avon Eu acho que eu não vou ter O hidratante da Avon Cheio de Amora Na minha mochila Mas aquela que eu comprei Esses dias Da Disney A Ellen já pegou pra ela Tá na mochila dela Mas eu deixei com ela Porque a pele dela Os lábios dela Tavam muito rachados Vermelhos Queimados, sabe? Porque ela vai pra escola Muito cedo, né? Ó, vou fazer um hidratantezinho Amo esses hidratantes da Avon Sempre compro Vocês sempre vendem Nas redes de comprinhas Daqui eu já moro Hidrata muito bem E deixa uma coisinha Bem bonitinha na boca, né? Amo de paixão Esse hidratante Então enquanto a pele Vai secando Eu vou falar um pouco, gente Desse sabonete gel de limpeza Que eu acabei de usar No chuveiro Meu Deus Que riqueza de sabonete Gente Que riqueza de sabonete Engraçado Que eu senti um cheiro Com vocês No frasco Ele não parece tão intenso Quando no banho Ele é muito cheiroso E outra O cheiro fica na pele Olha aqui Fica o cheirinho na pele Ó, eu percebi Que meu braço Não tá tão ressecado Porque ele é um sabonete Muito hidratante Perolado Ó, vou colocar um tantinho Aqui na minha mão Pra vocês poderem ver Ó, tá vendo? Ele é bem peroladinho, ó Então ele é bem hidratante Tão cheiroso, gente Pensa no cheiro Quando mistura com a água Que vai subindo O sabãozinho E a espuma Cara, esse daqui Ele é muito cheiroso Muito rico esse sabonete Hidrata muito bem a pele É muito cheiroso E o cheiro fica na pele Olha Fica na pele, gente Uma delícia de sabonete, viu? Me surpreendi Porque eu achava Eu achava que ele não era tão cheiroso Lembra que eu falei pra vocês? O perfume é muito mais cheiroso Mas, gente Ele é extremamente cheiroso Quando sobe aquele vaporzinho No chuveiro É uma riqueza É um sabonete É uma riqueza, gente Sério Muito gostoso Eu tô surpreendida com ele Né? Fala que ele Proporciona limpeza A hidratação da pele Além de deixar a sensação De pele macia Veludada E é isso mesmo que deixa Olha Eu nem passei creme Hidratante nele Olha só como ele tá Meu braço geralmente Fica branco aqui, ó Quando eu lavo com sabonete normal Fica tudo branco Fica esbranquiçado Vocês sabem disso E olha aqui, ó Não passei creme Ó Não tá esbranquiçado E tá muito cheiroso, cara Eu não passei creme Porque eu tô amando Esse cheirinho Muito gostoso Desse perfume, sabe? Nossa, eu tô surpreendida Amei Compraria muito outros desses E vou comprar Porque eu quero ele Pra levar pra viagens E eu vou comprar Muito gostoso Me surpreendi demais E agora vamos Pra hora da verdade, né? Vamos testar aqui O Love You Só que esse daqui É o desodorante corporal Em spray Vou abrir aqui com vocês Ó Tá lacrado Esperei por vocês Ai, gente, tô com medo Ó, tem uma travinha aqui Ó, acho muito legal isso Aí você coloca Aí você vira a tampa aqui, ó Pronto Destrava Vendo aqui trava E aqui destrava E aqui destrava E aí vamos apertar Vamos sentir o cheirinho dele Tá Ai, é gostoso Ai, que gostosinho, gente Hummm Nossa Muito gostoso Que gostoso Gostei, hein? Ai, que docinho Delícia Nossa E por ele ser Um desodorante comum Tá muito cheiroso Ai, que delícia Olha bem que a sentia falou A gente falou Súlio, você vai amar Olha Amei Nossa Nossa Olha isso aqui fácil Pra sair pra tudo Muito gostoso Nossa, imagina o perfume Nossa Delícia, gente Hummm Amei Isso é perigoso, hein? Isso é perigoso Amei Muito gostoso Vou ficar com ele Vou dormir, né? Que agora eu vou passar ele pra dormir Na verdade E aí eu vou ficar com ele Vou ver se amanhã eu acordo Com o cheirinho dele ainda, né? Vamos ver Não vou suar Não vou fazer nada Então pode ser que ele fique Mas por ser um desodorante corporal Não é um cheirinho fraquinho, não, gente É um cheiro forte Assim, né? Intenso Não quero dizer que é intenso Mas a fragrância dele é muito gostosa Olha aquele docinho Que a gente gosta Ai, amei Ele tem caras de primavera e verão Tem Muito gostoso Gostei, adorei Tô preocupada Porque eu vou querer o perfume Pronto, migas Esse foi o nosso cuidados de hoje Só não sei a camisela Queria ter usado Mas com seu acudão não usei Mas testamos o perfume Testamos o sabonete Fizemos rotina facial Com creminhos, né? Que eu tô usando ultimamente Com cremes e serum Que eu mais tenho usado Que eu tenho amado Que é esses dois, então Rotina do dia com vocês Rotina de beleza Corpo e pele Que eu amo E vocês também adoram assistir Se gostaram Deixa o like Se inscreve no final Tá bom, minha vida? Não esquece de deixar o seu like De comentar um coraçãozinho Dizer se você já usou Esses produtinhos aqui, tá? Gente, a sua opinião É muito importante pra mim também E é isso Olha o meu Instagram Vou postar fotinho deles por lá Principalmente desse perfuminho aqui Que eu tô apaixonada Já gostei e me apaixonei Vai lá Deixa um coraçãozinho Na última foto Um comentarizinho, tá bom? Beijo nesse coração cheiroso A gente se encontra no próximo vídeo Eu tô prontinha pra descansar Gente, quero cair na cama E ó Somendo Beijo e até o próximo vídeo Tchau